Oi pessoal, então eu tô aqui com a Bianca A gente aproveitou que a gente tava fazendo um tutorial de maquiagem Como a Bruna sempre me usa pra ser modelo E sempre acaba sendo divertido os vídeos A gente resolveu fazer uma tag de mans pra responder as perguntas Então eu acabei de falar com a Bia A gente ainda não viu, a gente não testou nem nada Tirou na louca Vai ser na louca Então espero que fique legal Faltou a Brenda Nós somos em 3 Mas ela não conta Então vamos começar Quem é mais velha? Sou eu Eu tenho 22, vou fazer 23 de fevereiro A Brenda tem 19 E a Bianca tem 17 Qual o apelido entre vocês? Bom, a Bia Hoje é mais velha, a gente chama ela de Bia Mas quando ela era neném era Bibi Até hoje é Bibi Aqui em família é Bibi E eu não tenho apelido A Bruna é Bruno É, é Bruno Quando eu tô com raiva é Bruna Qual era a brincadeira preferida de vocês? De casinha, né? Mamãe e filha, né? Cara, a gente brincava muito de casinha A gente tinha até uma casinha, lembra? A gente fazia, colocava o edredom no chão É, mas a gente brincava muito de gato mi Eu acho que era uma brincadeira que a gente vai fazer Ou o turno do terror Nossa, a gente fazia turno do terror Ai tantas, muitas Eram muitas A quarta é qual é a lembrança preferida com a sua irmã? É, lembrança preferida O dia que você me viu quando eu nasci Ah, é verdade Fica mais emocionante Acho que é a que mais marcou Eu até hoje não me esqueço do dia que a Bianca chegou em casa Primeira vez que a gente viu ela Eu brigava com a Brenda pra quem ia pegar a Bianca Tava chovendo muito Eu tava com a Brenda pulando no sofá E esperando na janelinha assim Daí chegou um táxi Meu pai com aquela coisa embrulhada Coisa Coisa Embrulhada Pão embrulhada Nossa, mas eu nunca mais esqueci dessa cena Foi muito engraçado É, o que irrita sua irmã? O que me irrita? O que me irrita? Eu vou responder até que nós duas Você diz o que me irrita E eu digo o que te irrita Ah, entendi O que irrita a Bruna Quando eu pego uma coisa dela Sem pedir Isso irrita muito ela Me irrita muito Uma roupa ou maquiagem Qualquer coisa Isso irrita ela E o que me irrita? O que te irrita? O que mais irrita a Bianca? Bianca é difícil irritar a Bianca Mas quando ela tá na TPM É bem fácil É bem fácil Quando irrita a Bianca É quando eu continuo a estar brigando Eu continuo falando Ela fica Isso me irrita muito Ficar toda hora Me dá muita raiva Mas é Mais irrita mais ainda Porque eu continuo falando E isso irrita muito ela Foi a comida que sua irmã menos gosta Você, nossa Você gosta de tudo A Bruna come tudo Ela come doce com salgada Nossa O que você menos gosta? Bruna Doce é o que você menos come Mas eu não sei o que você menos gosta Que eu menos como doce Mas mesmo assim eu gosto O que eu menos gosto? Pense Puts Puts, pior que nem você A Bruna come de tudo Deixa eu pensar Pior que não tem Acho que é o que eu menos gosto Ui, é barreado Barreado? Não gosto de barreado Eu não sabia Eu gosto O que você menos gosta? Maionese Sabia Óbvio Maionese, gente Não sei como A Bruna de Chiclete, né? Nossa, a Bruna de Chiclete Eles deviam construir Ah, Dubai Dubai É, eu vi de Dubai Com certeza Nossa, a gente ficou viajando, né? Ai, a gente ficou viajando Se você não conhece ainda Procura lá na internet Veja os vídeos É incrível Foi feito em 2000, eu acho O que sua irmã queria ser Quando crescer? A Bruna? Maquiadora É, a Maquiadora não, né? Acho que era veterinária A Bruna era veterinária É, e eu? E você acha que... Não era advogada? Eu sei, queria ser cantora, eu acho Cantora Com certeza, cantora Bianca era cobre da Ivete Sangalo Era E das Chiquititas Fazia todo mundo chorar Não sei o que era, minha filha Você era da Rouge Da Batoria Monique É, cara Como você descreve sua irmã em uma palavra? Eu? Você? Nossa Ai, que difícil A Bruna, mãezona Mãe Mãe, assim Eu descrevo a Bruna assim Porque, sei lá Ela é muito coração A Bruna é tudo muito coração Ela é, sei lá Pensa assim como a minha mãe pensa E eu? Você é autoastral A Bianca não tem tempo ruim A Bianca, você pede pra ela ir com você Na padaria, ela tá ali Tá animada Ah, é, mais ou menos Mais ou menos, mais ou menos Não, mas a Bianca não tem tempo ruim A Bianca não se estressa fácil Assim, ela sempre é parceira e tá feliz É uma palavra, né? Mas é autoastral, alegria É, autoastral e mãezona Mãe Tá, fica legal Qual é a coisa que você queria ter Com a outra pessoa, fisicamente? É, tipo Ah, o que você queria ter de mim E o que eu queria ter de você? O que eu queria ter da Bruna? Eu queria ter o corpo da Bianca Eu queria ter os seios da Bruna Não precisa nem pensar Os seios avantajados Estavam com essa Deixe Com que frequência vocês falam todos os dias? Todos os dias Infelizmente Vocês têm alguma Piada interna? Nossa, é da hora A gente já é muito fã da Tata Werneck Desde a época de Fernandona da MTV A gente acompanha ela E é muito engraçado Ela quando tá de Fernandona Ela fala Porra Vanessa Porra Vanessa Porra Vanessa Porra todas as costas E aí toda hora Tipo Que alguém sacaneia alguém A gente fala Poxa Poxa Batata nas costas Isso a Bárbara vai entender também A Bárbara vai entender A Bárbara vai entender A Raiane A Raiane Todos os seios tardados Faz a Fernandona Faz a Fernandona Batata nas costas? Porra Vanessa Eu vou jogar com a câmera com a minha cara Todo dia é isso Eu não tô quer batata É batata É batata É batata Batata baroa Batata 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 Vanessa A minha mais alta Entre nós duas Eu acho que eu sou um tisco mais alta que você Será? Faz coisa de nada Levanta Não, mas acho que a gente tem quase a mesma altura Quase a mesma altura A Brenda que parou, né? Estacionou Tadinha Qual é a coisa que a sua irmã faz melhor do que você? A Bruna me maquia Quer dizer, maquiar A Bianca é pintar Ela faz desenho A Bruna é Eu gosto de maquiar E eu acho que eu maquia bem Mas a Bianca maquia bem E você também desenha bem Não, mas eu não desenho com você Não, você... E eu não maquiai com você Ah, então é isso É, entramos em uma coisa Qual celebridade a sua irmã te lembra? A Bruna Você também se dá uma e barbosa, né? A Bruna me lembra a Sandy A S... A Bia, não A Sandy Sério, a Sandy é muito perfeita Ou a Giovanna Antonelli A Sandy ou a Giovanna Antonelli Você, eu acho você parecida com a... Isabelle Drummond Não Quem você falou? Isabelle Drummond Ah, é, falam muito Falo muito que a minha cara É parecida com Isabelle Drummond E... Com a Lana Del Rey Agora ela tá lembrando Aham E... Deixa eu ver O que mais? Deixa eu lembrar Continuando a Jolie É Eu não lembro Eu acho que é a Isabelle Drummond E a Lana Del Rey Agora que você tá ruiva Tem tipo os traços Delicados assim Qual é o tipo de música Ou música preferida Da sua irmã? A Bruna e a Trônica É E você, meu Deus A minha cara É estranha Gosta de música estranha Ela gosta de música francesa Ela gosta de música francesa De... Luna Del Rey Gosta bastante Fala aí os artistas Que você gosta Ah, eu gosto de... Mas acho... MPB, talvez Também Malu Ah, Malu Malu Magalhães Caetano Veloso Chico É, a Bianca gosta Ela tem um estilo Bem diferente do meu Pra música Mas também gosta Mas também gosta De eletrônica Não, eu gosto Eu curto de tudo Menos sertaneiros de pagode Mas pra escutar Sim, a Bianca Ela gosta desse estilo de música Saltos ou rasteiras? Certeza Saltos Qual é o filme preferido Da sua irmã? Nossa O da Bruna O labirinto Nossa, esse é muito antigo É, esse é antigo Qual que é o nome do filme Com aquele que você gosta Do vagão? Ah, Express Polar Davi, a Express Polar Não é o favorito Da Brenda Da Brenda O meu É porque Express Polar É um deles Não, pra falar Na verdade Eu nem assisto muita TV Eu não sou muito fã de filme Mas você gosta bastante De Express Polar É, eu assisti bastante Express Polar E você A Bruna era aquele Como que é o nome? O labirinto? É, o labirinto Sonhava É o labirinto É um filme muito antigo Se eu achava E o Express Polar também Não, você é Brenda Eu não era Não, o O que você mais gosta Na sua irmã Mas como assim? Será que pessoalmente? Fisicamente A gente já falou Naquele que era Pra falar uma palavra Que é autoastral Que eu já expliquei E já falou também O que uma queria ter da outra Seria o que a gente mais gosta É De fisicamente Tá, vamos ver a outra Acho que foi Foi isso, acabou Então foi isso Espero que vocês gostem Curtam Curtam Inscreva o nosso canal O canal da Bruna E sigam no Instagram E no Twitter É brincadeirinha Tá bom Não, mas então Brê, desculpa É que hoje a gente aproveitou Que a gente tava com o tempo E que a gente tá toda maquiada Toda bonita E é isso Espero que vocês gostem Qualquer sugestão de vídeo Assim Tag Eu acho bem bacana Pra vocês conhecerem Um pouco mais a gente É só deixar aqui nos comentários E até o próximo vídeo Tchau Tchau